Ah, no estante está aí, onde a gente. Entendeu? No estante vamos procurar. A gente fala que o problema não é plano. Eu digo, não, procura o outro e tal e tal. Não, a gente diz, mas é. Porque é desse jeito. E essas pessoas precisam de estar dentro. E a minoria que estão nas periferias e no Instituto, que são tantos, entendeu? Então é importante que a gente procure, que a gente tenha um mais ator. Nós não somos LGBT. Nós que somos LGBT, nós temos que estar sempre se comunicando com o outro. Com o outro movimento, com o outro exonto, para poder saber. Está participando. A Glebre Vangela também faz parte do conceito da aula LGBT, e faz parte do conceito do Instituto de Salão. Às vezes a gente fala, a cadeira não é mais disso, essa cadeira é da aula. Eu, que agora eu estava falando dele, acho que me colocaram no conceito de salão. Porque só eu, eu não estou todo, eu não vou participar de tudo. Eu dei os meus trabalhos, eu ganho a minha vida pessoal. Entendeu? Então é muitas coisas. Então é importante que essa pessoa, esteja participando e ao mesmo tempo, estão se capacitando e adquirindo conhecimento. E sabendo das leis dos treinos. Foi participando do conceito de saúde, que eu tive conhecimento do projeto que tem, e pedi para, 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 para bater com a coordenadora, e ao mesmo tempo, e a recebendo das todas as cadeiras, e a gente tomou um sucesso. Entendeu? Então é participando dessas coisas que a gente, que a gente tem conhecimento, que a gente já tem, e a gente não é que aprender o nosso direito, é para poder a gente reivindicar. Tchau. Tchau.